O reflexo da má fase, o papo da má fase. Nós vamos começar a moldar o elenco, tá? Isso é natural, uma equipe que está mal classificada dentro da competição, é claro que a resposta que está tendo não é aquilo que nós desejamos. Na estreia de Giba, os sentimentos não eram bons. Apreensão, muita ansiedade. O Fortaleza pegou uma marcação Caxias pela frente. Muito difícil criar jogadas. O primeiro tempo deixou o Castelão ainda mais monótono. Imagine ter que esperar 22 minutos para sentir um pouquinho de emoção com um zagueiro que se arriscou lá na frente. Duque de Caxias totalmente na defensiva. Isso é problema para o Fortaleza. Esse contra-ataque não funcionou, ele não encaixou. Não é um jogo em que nós poderíamos ter garantido aí uma vitória. A conversa no vestiário iria ser longa. Muito longa. Para dizer que o goleiro Douglas não trabalhou no primeiro tempo, aí estão. Uma boa defesa e um golpe de vista na cabeçada de Edvaldo. Impaciência tem limite. Giba tenta resolver o que para ele era o maior problema. A lentidão. Nós não tínhamos velocidade. A não ser um ou dois lances, conseguimos encaixar no primeiro tempo. Não é? Mas muito pouco para aquilo que eu queria. Eusébio entra e passa para Luiz Carlos abrir o placar. 1x0 Fortaleza. O tricolor melhora e piora depois da saída do contundido Eusébio. Até o momento em que, vou citar o nome, Eusébio esteve em campo e é o momento que Eusébio deixou a equipe. O Duque de Caxias se preocupa menos em marcar e mais em atacar. Douglas e Douglas. Segurou até onde podia, porque Edvaldo, aos 40 minutos do segundo tempo, garantiu mais um pontinho para o time carioca. Depois da estreia e da lanterna garantida, Giba saiu do castelão com uma certeza. Nós vamos começar a moldar o elenco.